Acabou uma investigação contra Jair Bolsonaro. Então a gente está esperando aí que a Polícia Federal conclua as investigações que tem. Mas, enquanto isso, a Controladoria Geral da União concluiu outra investigação contra o Bolsonaro. É a segunda já nessa semana que eles concluem contra o Bolsonaro. Concluíram que houve ali prejuízo aos cofres públicos e quase 4 milhões de reais na tentativa de roubo de dinheiro público do governo Bolsonaro comprando vacinas da Covaxin. Lembre-se, o governo Bolsonaro tentou roubar ali 1 bilhão e 700 milhões de reais enquanto as pessoas estavam morrendo na pandemia. Essa investigação mastigadinha já foi enviada para os órgãos competentes, ou seja, a Polícia Federal, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República. A CGU, Controladoria Geral da União, conclui outra investigação e agora é diretamente contra o Bolsonaro. É num caso em que ele pode pegar 30 anos de jaula. Pior, é num caso em que 6 comparsas do Bolsonaro já foram presos. Eu estou falando do caso dos cartões de vacinação falsificados. A Controladoria Geral da União fez uma investigação interna para ver o seguinte. Será que o comprovante de vacinação do Bolsonaro, que ele utilizou para entrar nos Estados Unidos e utilizou para ficar lá, foi falsificado? Sim ou não? Colheu depoimentos de diversos servidores públicos no Ministério da Saúde, colheu ali de servidores públicos do hospital onde o Bolsonaro teria se vacinado, da enfermeira que teria aplicado a vacina, das pessoas que colocaram no sistema, enfim, de quem fez o sistema, enfim, tudo que você puder imaginar que poderia ter sido investigado para saber se, olha, o registro ali da vacinação foi falso ou não, foi investigado. Uma investigação minuciosa que durou aí, como você vê, quase um ano. Então, o escândalo aí do cartão de vacinação veio à tona em abril do ano passado. Então, só agora em janeiro, estamos falando aí de nove meses, é que tivemos o final da investigação. E aí, nove meses nasceu. Nasceu o quê? Nasceu a Controladoria Geral da União dizendo o seguinte. O Bolsonaro falsificou, sim, o cartão de vacinação dele. E agora a Controladoria Geral da União vai ver o que vai ser a cereja do bolo, que vai dar 30 anos de jaula. Que é, o da filha dele também foi falsificado, com certeza, sim ou não? Uma coisa, veja bem, uma coisa. Temos ali conversas de celular do ajudante de ordens do Bolsonaro, ou seja, alguém que cumpre ordens do Bolsonaro, é o trabalho dele, dizendo assim, olha, vamos fazer aqui o cartão de vacinação da fraquejada lá, da fraquejada Bolsonaro, esqueci lá o nome da menina. Aí, o outro chega e fala, é, realmente vamos, olha, vai ser assim, é sado. Outra coisa é você provar que, de fato, o crime foi cometido. Uma coisa, imagina, várias pessoas dizem, olha, vamos assassinar fulano, é, vamos matar o fulano, é, vamos matar fulano de atal. Aí, fulano morre. Aí, você fala, pô, foram aqueles ali, né? Tem que provar que foram eles mesmos, lá. Eles planejaram, mas será que não foi outra pessoa que matou? Será que fulano não morreu por acidente? No caso, tem que ter a prova que é a seguinte, ó, temos ali o planejamento de falsificar o cartão de vacinação da, lembrei, Laura Bolsonaro. O cartão de vacinação dela foi realmente falsificado, sim ou não? Então, a Controladoria Geral da União agora está nesta parte aí, ou seja, colhendo depoimentos de várias pessoas para que, né, isso fique provado por A mais B, ó, realmente o registro no cartão de vacinação da Laura Bolsonaro, que o pai dela chama de fraquejada, é, foi falsificado. E nós temos aqui, aí sim, aí a parte é da Polícia Federal, que é a parte de dizer, ó, criminalmente, nós temos aqui uma quadrilha, uma organização criminosa, é, que estava planejando falsificar. Ah, então realmente foi falsificado, então foram eles. Fim. Aí você tem ali as provas. Então, agora está nessa fase. O que acontece é o seguinte, é, carteira de vacinação falsa, mais organização criminosa, mais os outros crimes todos que o Bolsonaro, é, cometeu aí no cartão de vacinação dele, chegam a 18 anos de prisão. Só que tem aí o crime da Laura, da Laura, e aí é corrupção de menores, olha só. Aquele que falava da esquerda, que a esquerda quer acabar com as creucinhas, cometendo crime de corrupção de menores. É, e aí dá mais 12 anos de jaula, é, tem agravantes, viu, por ele ser o pai dela. Tem agravantes. É, e se provado que a mãe, no caso a Michelle, não participou disso e não sabia, pode ter mais agravante ainda. Ou seja, o pai cometeu crime ali com a menor, sem nem ter o consentimento do outro ali projênito, ou seja, da mãe, no caso. Ou seja, a coisa vai ficar muito ruim pro Bolsonaro, que se tem uma investigação oficial, que já está finalizada, dizendo, ó, teve o crime. Teve o crime. Isso acontece no mesmo dia em que a Polícia Federal fez operação de busca e apreensão, em 10 endereços, entre eles, do líder da oposição na Câmara dos Deputados, que é o deputado Carlos Jordi. Os parlamentares bolsonaristas estão em pânico, em pânico. O Nicolas Ferreira, o Gustavo Guerre, não param de fazer, a Cagla Zambelli, são esses três mais, viu, eles não param de fazer publicações tentando defender o Carlos Jordi, dizendo que, olha, o Clareston foi até morto, o que vai acontecer com os patriotas aqui, que estão, que são porta-vozes de milhões de pessoas. Então eles estão se colocando agora como porta-vozes de milhões de patriotas e como se eles fossem, assim, a vanguarda na defesa da democracia do Brasil. Porque, na verdade, o Brasil hoje, de acordo com esses bandidos, o Brasil é uma ditadura, uma narcoditadura, como dizem às vezes, mas agora estão falando só ditadura. O Gustavo Guerre parou ali de falar narcoditadura. Mas, calma, vai ser investigado por tudo isso. Então, bateu o desespero completamente. E aí no Bolsonaro o desespero é em dobro, por quê? Porque, olha, primeiro, o que diz, teve um repórter da Globo, o Camarote, no Globo News, ele falou o seguinte, olha, fontes lá da Polícia Federal dizem que as pessoas que estão cobrando aí celeridade nas investigações têm que ter paciência. Agora é que começou a chegar nos cabeças. Então, a investigação ali, as pessoas que diziam que ficaria só nos executores, esses perrapados, e não chegaria aos cabeças, essas pessoas vão morder a língua. E dizem que, olha, o mais importante é ter paciência. Pegaram agora o líder da oposição, ou seja, o líder ali dos bolsonaristas no Congresso Nacional é o Carlos Jordi. Então, pegando o líder, quanto vale o celular do Carlos Jordi? Quanto valem os computadores, os celulares, os assessores dele? Ou seja, muito. Para as investigações. Olha, chegou num nível que até o Deltan Dallagnol, Deltan Dallagnol, que não é mais parlamentar, fez publicação no X, na rede social lá no Twitter, dizendo o seguinte, olha, estão colhendo ali os dados, os celulares, os computadores do líder da oposição, ali vão ter todas as conversas e todo o planejamento da oposição, e tudo mais, isso é um escândalo. Falou o Deltan, que grampeou os advogados do Lula ilegalmente, para ele colher os celulares de um criminoso, é um escândalo, porque agora o Alexandre de Moraes vai ter acesso às mensagens de como a oposição está se organizando aí para as próximas semanas. E daí? São criminosos. Então, você vê que o desespero está batendo até em gente que nem é mais parlamentar. Por quê? Porque deve ter coisa. Conversinha do Deltan com o Carlos Jordi, que o Deltan está com medo, que o Alexandre veja. Então, fica aí a dica, agentes da Polícia Federal que assistem o Plantão Brasil. Vai direto ali no celular do Carlos Jordi, já vai ali na busca do WhatsApp e põe ali DELTAN. Tá? E aí veja, que lá, pelo visto, tem coisa, viu? Depois de colocar Deltan, põe ali NICOLAS, NICOLAS com K, tá? E aí vê, que olha, pelo desespero, vai achar. Aí põe Carla, se não tiver Carla, põe ZAMBELLI, com dois L's, viu? Ou coloquem ali na busca ESPANHOLA. Um dos três vai achar ali. E pelo visto, pelo desespero da Carla ZAMBELLI, tem coisa, viu? Vamos achar muita coisa lá. Se não, coloca ali GAYER, olha, com Y e com A. Aí, G-A-Y-E-R, aí vai achar. Porque, olha, pro cara gravar vídeo quase chorando no Instagram, é porque... É porque tem coisa, viu? Vai achar muita coisa lá. Eu acho que as investigações, que já estão demorando muito, mas eu expliquei aqui ontem que, realmente, a investigação começou, entre aspas, na Procuradoria-Geral da República, no dia 19 de dezembro. Então, tá até rápido. Você pensa aí que em duas semanas, um pouquinho mais de duas semanas, já pá! Três semanas, na verdade, né? Já pá! Pegou o líder da oposição. Mas eu acho que vai até ficar mais longa a investigação, porque quando pegar as mensagens do Carlos Jordi com esses parlamentares, a coisa vai fazer assim, vai abrir mais outras dez frentes de investigação, porque vão achar tanto crime, que vai ficar difícil que sobre algum bolsonarista ali na Câmara dos Deputados solto.